Segura o maluqueiro, puxa meu batera, tem mais sucesso Ela é doida, é doida, é doida, é doida, é doida, é doida de amor Eu sou um louco maluquinho alucinado de amor Por ela estou Vou trazer uma surpresa agora pra macharada que gosta de mulher bonita Puxa meu batera A rocha Maiara Vem pra um alojeiro, mamãe Sementário, saudade, botando pressão Ela é doida, é doida, é doida, é doida, é doida, é doida de amor Eu sou um louco maluquinho alucinado de amor Por ela estou Ela é doida, 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 doida Eu sou um louco maluquinho E não adianta, Deus fez nós assim Eu sou louco por ela, ela é louca por mim Quando eu passo na rua, é aquela novela Diz que não tem dinheiro, mas tem uma cinterela Comido que adianta ter carro empolgado Fazer mole de dinheiro pra todo lado Se na hora de amar não tem amor A sua inveja não acaba o nosso amor E pode, pode falar da sua língua cair Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu tenho amor pra dar e por isso eu sou feliz E se você não tem, então por que falar de mim? E pode, pode falar da sua língua cair Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu tenho amor pra dar e por isso eu sou feliz E se você não tem, então por que falar de mim? Ela é doida, 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 doida Eu sou louco, maluco e malucinado Ela é doida, 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 doida Eu sou louco, maluco e malucinado Que é uma metalera, uma boqueira A rocha E a selvagem peste barucho A marca que veste o Brasil Vem, amanhã, vem, 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 vem E não adianta, viu, que não tá assim? Por ela, ela é louca por mim Quando eu passo na rua, é aquela novela Eu não tenho dinheiro, mas tenho uma cinterela E do que adianta ter carro importado? Casa em Hollywood, dinheiro pra todo lado Se na hora de amar não tem amor A sua inveja não acaba o nosso amor E pode, pode falar da sua língua cair Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu tenho amor pra dar e por isso eu sou feliz E se você não tem, então por que falar de nós dois aqui? Por quê? E pode, pode falar da sua língua cair Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu tenho amor pra dar e por isso eu sou feliz E se você não tem, então por que falar do maloqueiro? Ela é doida, é doida, é doida, é doida, é doida, é doida de amor Eu sou louco, maluco e malucinado de amor Por ela estou Ela é doida, 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 doida Eu sou louco, maluco e malucinado Quero a metadeira, maluqueira Show! A rocha! Sabe a céu, hoje de Vitória, Pernambuco! Maiara Vem, mãe, vem, vem, vem Ela é doida, é doida, é doida, é doida, é doida, é doida, é doida de amor Eu sou louco, maluco e malucinado de amor Por ela estou Ela é doida, doida, doida